Música Bikepacking e cicloturismo Este é um assunto muito comum entre cicloviajantes que gera uma discussão bastante interessante em relação ao que é melhor ou não levando em conta o formato da cicloviagem E aí aqui a gente está falando em relação à distância ao percurso que vai ser percorrido ao tipo de terreno, ao tipo de bicicleta que vai ser utilizada Então é um assunto muito diverso que a gente pode ficar aqui horas falando sobre Mas nesse vídeo nós vamos, primeiro, definir o que é esse formato de viagem que é o Bikepacking Segundo, nós vamos dizer os motivos que nos levaram a escolher esse formato de viagem Terceiro, nós vamos apontar quais são as vantagens e desvantagens que a gente já observou após mais de 10 mil quilômetros pedalados pelo Brasil nos mais diversos tipos de terreno e situações E vamos também apresentar as nossas bolsas de guidão e de selen Então fique conosco até o final desse vídeo Música E Bikepacking, na prática, consiste num estilo de viagem onde não é utilizado os tradicionais alforges que são pendurados em bagageiros, tanto na parte traseira quanto na dianteira da bike O Bikepacking é feito com bolsas de diversos formatos que são acoplados diretamente no quadro da bicicleta Então é um formato de cicloturismo que é considerado muito mais enxuto, muito mais minimalista uma vez que você tem também menos espaço, né, se comparado aos bagageiros tradicionais Bikepacking é uma palavra em inglês que deriva de uma outra expressão inglesa que é backpacking Backpacking seria traduzido como mochilão, é mochila nas costas E bikepacking seria mochila na bike Então quais foram os motivos, né, que nos levaram a escolher esse formato de viagem? Música É muito comum esse formato ser escolhido por pessoas que façam viagens mais curtas com roteiros mais programados e definidos e sem a necessidade de grande quantidade de equipamentos A gente optou por esse formato depois de muito tempo pesquisar e conversar com pessoas mais experientes pessoas que já estavam viajando no formato de cicloturismo convencional com alforges, né, com bagageiros e que estavam fazendo transição pro bikepacking porque elas diziam pra nós que não havia necessidade de tanta coisa assim que na estrada a gente normalmente encontrava de tudo, as pessoas ajudavam e principalmente no Brasil essas pessoas já tinham passado por países mais frios, na região da Patagônia outros países da América Latina e elas relataram que no Brasil era muito mais tranquilo viajar no formato bikepacking então como a nossa viagem ia começar pelo Brasil nós batemos o martelo nessa decisão de começar com esse formato e o primeiro motivo foi por causa do peso das bagagens, né? Peso porque a gente não queria ter um excesso de carga nas bicicletas, né? A gente já viu cicloviajantes levando coisa acima de 50, 60 quilos e a gente já queria evitar essa possibilidade porque com os alforges você tem muito mais espaço, né, pra acomodar bagagens que são úteis pra sua viagem e muita coisa que também não é útil, né? você vai colocar ali e carregar porque tem espaço, né? nos seus alforges, nos seus bagageiros e a gente então, essa foi a coisa de optar pelo bikepacking pra que a gente não cometesse esse excesso, né? e trafegasse com a bicicleta mais leve e também por uma questão de segurança, né? porque a bicicleta ela fica muito mais instável com os alforges e com o excesso de carga e nas bolsas de bikepacking por ter uma limitação de espaço a gente acaba tendo que dosar o que levar porque não tem aonde colocar outro ponto que nós consideramos foi a diversidade de terrenos e de situações que a gente ia enfrentar, né? a gente ia pegar pista, estrada de terra, areia, cascalho, atravessar rio situações muito diversas então, a gente entendia que com a bicicleta, com as bolsas presas, né? ia ser muito mais tranquilo da gente transpor essas barreiras, né? e os alforges tradicionais, eles são muito mais volumosos então, provavelmente, isso ia afetar, né? a gente passar por esse tipo de situação e o terceiro ponto é que a gente gosta muito de viajar de bicicleta mas a gente gosta muito do ato de pedalar a gente gosta de ter a bicicleta como extensão do nosso corpo e a bicicleta com as bolsas presas, né? ela tem muito mais aerodinâmica então, isso favorece o giro, né? a gente consegue ter a bicicleta mais sob o nosso controle e com os alforges pendurados a gente imaginava, né? mesmo sem ter tido a experiência prévia a gente imaginava que isso ia afetar a pedalada, né? o desempenho mesmo, como performance no pedal então, isso foi uma coisa que a gente colocou na balança na hora de escolher, né? o formato sim, também porque com o bikepacking as bolsas acopladas ao corpo da bicicleta, né? ao quadro ela não cria grandes volumes laterais, né? o que ocorre com os alforges e assim nos permite, também, pegar trilhas mais estreitas, né? uns single tracks as trilhas, né? mais em meio à mata sem o risco do alforge bater numa pedra, num tronco né? essa é uma questão, também, importante que foi importante na nossa decisão após percorrer mais de 10 mil quilômetros a gente consegue apontar algumas vantagens e desvantagens desse sistema, né? e a primeira coisa que a gente comentou que foi importante pra gente escolher foi o peso e a gente já pode dizer assim que a gente falhou miseravelmente, né? valeu a tentativa mas não funcionou muito bem nossas bicicletas estão pesadas hoje a gente deve estar carregando mais ou menos no total com o peso da bicicleta 50 quilos, né? porque a gente usa muito a nossa criatividade contra nós mesmos, né? e qualquer cantinho a gente consegue pendurar alguma coisa qualquer fita a gente amarra alguma coisa extra ganha fruta na estrada aí pendura e coloca roupa pra secar e coloca um monte de sacola pendurada então assim, deu certo em partes porque existe um limite já que a gente não tem os alforges mas a gente usa muita criatividade pra conseguir colocar peso na bicicleta é, eu diria que nós já estamos no segundo limite porque o primeiro limite é o que cabe dentro das bolsas aí quando acabou esse limite do que cabe dentro das bolsas a gente encontrou forma de prender as coisas por fora na parte externa das bolsas, né? então é o segundo limite que a gente já tem abusado bastante dele além disso a bicicleta ela fica muito mais compacta e em situações como já aconteceu da gente ter que pedir carona e colocar as bicicletas num bagageiro de um ônibus foi muito mais tranquilo, né? a gente tinha uma bicicleta muito menos volumosa e a gente conseguiu fazer isso muito tranquilamente agora a maior desvantagem que a gente já observou é porque não é nada prático então se a gente precisa de alguma coisa durante o pedal as coisas elas não ficam tão acessíveis né? se fosse com o bagageiro porque o bagageiro você consegue pegar tranquilamente sem desconfigurar a bagagem é, o Alforge ele é mais prático do que o Biking Packing em duas situações tanto pra você montar e desmontar os Alforges na bicicleta e também pra você acessar as suas coisas os seus equipamentos dentro do Alforge, né? no Bike Packing é muito mais difícil você acessar as suas coisas dentro da bolsa e o processo de montar e desmontar da bike são muitas amarrações, né? assim, que leva bastante tempo ou seja, é menos prático Existe hoje no mercado uma variedade de marcas de equipamentos com tecnologias aplicadas que conferem redução de peso e volume como barracas, material de camping em geral deixando esse equipamento muito mais leve porém, a gente pode presumir que esses equipamentos não são nada acessíveis em termos de custo com preços bastante elevados já os Alforges eles podem ser confeccionados com materiais diversos bastante acessíveis e econômicos como por exemplo, balde de manteiga reaproveitamento de lona embalagens de ração de cães e gatos enfim, uma infinidade de materiais que podem ser utilizados para que você confeccione de forma bastante econômica o seu próprio Alforge isso não significa que as bolsas de Bike Packing também não possam, né? ser confeccionadas artesanalmente de forma improvisada feitas por você mesmo mas até hoje a gente só conheceu uma pessoa a gente só teria um exemplo para citar de alguém que fez uma bolsa de Bike Packing vale a pena ressaltar que é importante que esse material seja impermeável tanto o seu Alforge ou a sua bolsa de Bike Packing é interessante que ela seja resistente à chuva que seja impermeável uma possibilidade de usar são os canos de PVC que inclusive nós saímos, né? para começar a nossa viagem com alguns hoje em dia a gente só tem um eram seis, né? eram seis a gente usava seis, três em cada bicicleta e a gente usou o cano de esgoto, né? é, de 100 milímetros e a gente usava as tampas e ele era impermeável, né? a gente usou por muito tempo então a gente já viu cicloviajantes também usando só eles, né? mas eram geralmente pessoas que fazem esse tipo de viagem mais curta no nosso caso a gente tinha as bolsas e ainda os tubos de PVC que a gente usava para colocar xampu, creme, ferramentas de primeiro socorro de primeiro socorro então é uma possibilidade de confeccionar agora vamos apresentar as nossas bolsas essa é o modelo Transway da North Pack ela é toda construída em lona cordura 1000 com revestimento interno 100% impermeável ela tem o formato de saco estanque aberto dos dois lados com fechamento, né? tipo saco estanque mesmo a gente utiliza essa forma de fechar ela acompanha fitas construídas em poliamida que te permite um outro fechamento que é alincando uma ponta um lado com o outro através da fita essa bolsa vem acompanhada dessa outra menor que se acopla ao corpo do saco estanque essa aqui ela não é 100% impermeável mas é resistente à água construída em cordura e poliamida fechamento de velcro as duas bolsas juntas somam 14 litros de capacidade de carga e pesam 600 gramas essa é a nossa bolsa de selim ela é da marca Corisco toda construída em lona emborrachada o fechamento em galvanização ela tem na parte inferior que fica sob o selim abertura de 15 cm e na boca 26 cm ela também é um saco estanque formato de saco estanque fechamento na parte superior ela tem 62 cm de parte útil e 82 cm no total e por fim temos mais essa bolsa de guidom ela é bem pequena compacta e ela é térmica ela serve para colocar aqui a sua caramanhola a sua garrafinha de água mas eu particularmente utilizo ela muito mais como porta treco aqui eu coloco celular óculos ferramentas e alguns outros objetos aleatórios tudo que levamos e como montamos as nossas bolsas nas bicicletas mostraremos para vocês em um próximo vídeo para você apoiar o nosso projeto e também se tornar um cicloviajante você pode adquirir equipamentos de cicloviagem e bikepacking na liberbike a nossa loja parceira basta comprar através do nosso link que está na descrição desse vídeo e se você já é um cicloviajante conta para nós nos comentários aí embaixo qual modalidade você prefere alforje, bikepacking você que tem alforje e está querendo mudar para bikepacking ou vice-versa deixa aí o comentário e vamos trocar essa ideia então assim para fechar um pouco desse assunto não existe o ideal o que é ideal ele é muito relativo e subjetivo que talvez o que é ideal para nós não seja para você e vice-versa seja distante da realidade um do outro mas existe claro um formato que vai ser mais confortável mas claro que a gente tem que levar em consideração o que é que está ao nosso alcance então aqui a gente só está trazendo as nossas perspectivas diante do que nós vivenciamos mesmo nesse um ano e seis meses que a gente está na estrada mas talvez quando a gente for sair do Brasil a gente vai ter que repensar ou reconfigurar algumas coisas porque nós vamos pegar temperaturas mais extremas vamos passar pela região da Patagônia Agradecemos imensamente a você que ficou conosco até aqui espero que tenha gostado desse vídeo se gostou aproveite aí deixe o seu like compartilhe para você que ainda não é inscrito se inscreva ative as notificações para sempre receber conteúdos como este e é isso tamo junto até a próxima e vamos embora tchau 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 tchau